Ai, 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 ai É onde o filho chora, mãe não vê Te amar foi um erro Foi um erro te amar Mas eu erro outra vez De novo, de novo, de novo, de novo Se acaso precisar Por você não me arrependo Das loucuras que eu já fiz Por você estou sofrendo Mas te amar me faz feliz O amor é um laço aberto Muito perto, tiro certo Esperando alguém cair Iludir, se ferir Seu amor é desse jeito Manhoso, safado e gostoso demais O amor é um prato quente Atraente, envolvente Faz da gente se servir Engolir, repetir Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer nunca mais Um brinde a todos os amores Te amar foi um erro Te amar foi um erro Foi um erro te amar Mas eu erro outra vez Se acaso precisar Por você não me arrependo Das loucuras que eu já fiz Das loucuras que eu já fiz Por você estou sofrendo Mas te amar me faz feliz O amor é um laço aberto O amor é um laço aberto Muito perto, tiro certo Esperando alguém cair Iludir, se ferir Seu amor é desse jeito Manhoso, safado e gostoso demais O amor é um laço aberto O amor é um prato quente Atraente, envolvente Faz da gente se servir Engolir, repetir Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer nunca mais O amor é um laço aberto Muito perto, tiro certo Esperando alguém cair Iludir, se ferir Seu amor é desse jeito Muito manhoso, safado e gostoso demais O amor é um prato quente Atraente, envolvente Faz da gente se servir Engolir, repetir Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer nunca mais Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer nunca mais Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer nunca mais Eu não vou te esquecer nunca mais Eu não vou te dizer nunca mais Eu não vou te esquecer nunca mais